Música Exaltar simplicidade Uma mostrando pra outra Dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Usar medo de verdade Pra gente ser feliz Tem que medulhar Na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Um sabor de chocolate Um cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que medulhar Na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Que sacrifício Que eu criei Meus sete filhos Do meu sangue E o peguei Com quase um mês Fui viajante Fui roceiro Fui andante E pra alimentar Meus filhos Não dormi Pra mais de vez Sete crianças Sete bocas inocentes Muito pobres Mas contentes Não deixei Nada faltar Foram crescer Foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol Mas eles tinham Que estudar Eu sofri Ai meu Deus Valeu a pena Tantas lágrimas Chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Sendo seis Muito importantes E a custa de uma inchada Conseguiram ser doutor Hoje estou velho Meus cabelos branquearam O meu corpo está surrando Minhas mãos nem mexem mais Uso bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalhe Os meus filhos Os meus filhos até de novo Sou o filho E eu fiquei muito doente Hoje vive em um vazio E só o filho E só o filho vem me ver Este meu filho Coitadinho Muito honesto Vive apenas do trabalho Que arranjou Para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas peças Este meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do Pai Um belo dia Que incentivo Abandonado Ouvi uma voz Vem do meu lado Pai Eu vim pra lhe buscar Arrume as malas Vem comigo Pois venci Comprei gás E tenho esposa E o seu neto Vai chegar Que alegria Eu chorei Olhei pro céu Obrigado Meu Senhor A recompensa Já chegou Meu Deus Proteja Os meus seis Filhos queridos Mas foi meu Filho adotivo Que a este inferno Ano parou Enfim Já chegou Então Aqui Entrev relationships Teve Bem lá no céu, uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou Venho procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que ganha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se um coração diz que sim a paixão Como pode um outro dizer não Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lua toca no mar Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a merda dessa paixão Vai subir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Não sei onde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aberta o peito Pede a meu pé de volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida Muda de vida Você está perdida e não sabe o que quer Você está perdida e não sabe o que quer É que eu vou fazer pra que eu te esqueça Muda de vida, não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida O show já terminou e como sempre eu vou Vou sozinho Depois da multidão Lá volta a solidão Mais um hotel me espera Depois outra terra É o destino Destino que eu escolhi Que eu sonhei pra mim Neste momento É o que me faz viver É solidão Como eu digo nas minhas canções Tenho tudo e não tenho ninguém Posso até chorar com mil razões Mas estou bem Aprendi a ser feliz assim Que me importa sozinho O que o bem Se por momentos tenho tudo em mim A cantar A cantar Esqueço qualquer dor Os desgostos que a vida me deu Fiz da vida uma canção de amor E lá vou eu A estrada e eu Fiz da vida uma canção de amor Depois da multidão Depois da multidão Depois da multidão De novo a solidão Como eu digo nas minhas canções Tenho tudo e não tenho ninguém Posso até chorar com mil razões Mas estou bem Aprendi a ser feliz assim Que me importa sozinho acordar Se por momentos tenho tudo em mim A cantar A cantar Esqueço qualquer dor Os desgostos que a vida me deu Fiz da vida uma canção de amor E lá vou eu A estrada e eu A cantar Esqueço qualquer dor Os desgostos que a vida me deu Fiz da vida uma canção de amor E lá vou eu A estrada e 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 eu Hoje eu tive um sonho Hoje eu tive um sonho Foi o mais bonito Que uma canção de amor Tinha na inocência A sabedoria Da simplicidade Que tudo é mais forte Que tudo é mais forte Quando todos cantam A mesma canção que eu devia A ensinar É ensinar a todos por ali Quantos mais houvessem para ouvir E até em cada coração A força daquela canção Teria ouvida lá no céu E saí cantando Meu pequeno hino Quando vi Quando vi que alguém também Vi minha esperança Na voz de um menino Que sorrindo me acompanhava Outros que brincavam Mais além Deixavam de brincar Pra mim também E cada vez E cada vez crescia mais Aquele batalhão de paz Onde já marchavam Vai vencer Onde já marchavam Não, não, não Não.